Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva E o nosso tema agora é Essa pessoa perdeu interesse em você? Vamos descobrir se essa pessoa ainda tem interesse em você, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela ainda tem interesse em você Ou se ela perdeu interesse, tá? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que faz do nosso canal um sucesso, tá bom? Gratidão a todas vocês, todos vocês que participam Compartilhando o vídeo, fazendo a sua escolha, tá bom? Canal Enigma do Oriente Pessoal, atendendo pedidos que eu fiz Tem gente que não pode pagar uma consulta inteira Então eu deixei disponível um meio de responder 5 perguntas por um determinado valor, tá bom? Só chamar no WhatsApp, tem todas as informações na mensagem que você vai receber Não necessita de marcar horário Eu gravo a resposta e mando, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente E logo, logo vai começar as nossas lives aqui no canal do Instagram No canal do YouTube Enigma do Oriente, tá bom? E segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente Essa pessoa perdeu o interesse em você? Esse é o nosso tema Quero mandar um alô pro pessoal lá do Instagram Que tá Porque esse vídeo também eu coloco no Instagram, tá pessoal? O pessoal do Instagram tá com saudade lá Tem deixado os comentários lá na página Um abraço, um beijo pra todas as minhas amigas lá do Instagram E meus amigos também, tá? Logo, logo eu vou fazer live também no Instagram novamente Deixa a saudade aumentar Só que a saudade dói, né? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, as três opções estão feitas Será que essa pessoa perdeu o interesse em você? Vamos descobrir? Manda sua energia pra cá Montinho 3, o baralhinho roxo Montinho 2, o baralhinho branco E o montinho 1, o baralhinho marrom Faça a sua escolha Eu vou dar continuidade pro nosso vídeo não ficar cumprido, tá bom? Baralhinho marrom Se essa pessoa perdeu o interesse em você Canal Enigma do Oriente Bom Acho que não precisa nem fazer essa leitura, né pessoal? Pra você, meu amigo, minha amiga Se essa pessoa aqui do Montinho 1 perdeu o interesse em você Claro que não Impossível Se essa pessoa não perdeu o interesse Porque essa pessoa tem amor por você Essa pessoa tem muito amor por você Ela quer trazer uma estabilidade Ela quer trazer um amadurecimento ainda mais Pra essa união Ela quer sim essa união com você Tem muita paixão, tem muito desejo Ela quer realmente trazer pra você uma estabilidade E mostrar que tem uma paixão enorme por você E tem muito amor, tá? Eu vejo vitórias pra você Eu vejo que muitos aqui estão afastados dessa pessoa Houve um corte Mas vai haver uma grande mudança nisso aí Por quê? Gente Aqui tem muito amor, tá? Não é pouco não É muito amor mesmo Prosperidade amorosa Essa pessoa te ama Essa pessoa pode não falar dos sentimentos dela Mas ela volta pra sua vida E rápido pra quem tá separado Por quê? Duas cartas de movimento muito rápidas Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, tá? Via rede social Essa pessoa aqui, gente Posso falar pra você também Que é uma pessoa Que ela realmente tá sendo honesta No que tá falando Ela gosta de você Mas ela estava resolvendo alguma situação aí Pra poder ficar somente pra você, tá? Pra quem está solteiro Está conhecendo alguém Essa pessoa não perdeu interesse em você Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Só que essa pessoa vinha passando por um sacrifício Que agora ela veio fazer uma mudança na vida dela Que agora ela está pronta pra amar, tá, gente? E agora eu vejo vocês tendo colheitas juntos, tá bom? Então pra quem estava conhecendo alguém E não teve nada com essa pessoa Vai fluir agora no mês de novembro Vocês realmente vão conseguir ter alguma coisa, tá bom? E aqui eu vejo que pra quem já teve alguma coisa E se afastou Essa pessoa realmente vai resolver essa situação Porque tem muito amor Você pode estar bloqueado Pode estar sem contato Mas vai voltar a ter contato Vai voltar a ter aquele chamego Que a relação de vocês vinha tendo, tá bom? Então Essa pessoa realmente não perdeu interesse nenhum por você Pelo contrário Acho até que aumentou, tá, pessoal? Mas é claro que não tem como combinar com todo mundo Então se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Fazendo ou desfazendo qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade é uma ração amorosa, tá bom, pessoal? Opção 2 O baralhinho branco Será que essa pessoa perdeu o interesse em você? Mentaliza a pessoa que você gosta Nossa senhora Outra aqui Aqui a pessoa já sabe a resposta também Não tem nem como, né, pessoal? É, esse é o canal Enigma do Oriente Bom Pra você que escolheu a opção 2, gente Presta bem atenção Aqui também é quase a mesma situação do primeiro Essa pessoa perdeu a esperança de você Perdeu a esperança de ter alguma coisa Perdeu o interesse Não, gente A pessoa te vê como uma pessoa maravilhosa Pra ter uma família Muitos aqui já eram família formada, tá? Essa pessoa Uma pessoa que ela entende que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento sério Pra ter uma família Pra conquistar objetivos juntos Pra viver feliz Tem muito amor Eu vejo sim Que houve um pouco de infantilidade aí E por isso trouxe algumas dúvidas Mas não tenha dúvidas Essa pessoa te ama muito Ela quer ter alegrias com você Essa pessoa sente saudade de você Ela entende que você é uma pessoa boa Uma pessoa que traz sorte pra vida dela Essa pessoa entende Que a atração física que vocês têm É difícil encontrar em qualquer outra pessoa Vocês têm uma sintonia muito grande Essa pessoa acredita que você é um presente da espiritualidade pra vida dela E ao seu lado ela fica muito segura, tá, gente? Eu vejo ela planejando pra tirar esse afastamento Porque muitos aqui estão afastados, estão bloqueados Aconteceu alguma coisa forte aí que abalou vocês, tá? Foi uma bobeirinha que virou Foi uma pedrinha que virou um pedregulho, tá? Mas aqui eu vejo que vai ser solucionado Porque tem muito amor Não tem como Não tem como ficar separado Aí parece que vocês estão tendo uma queda de braço Os dois estão agindo com infantilidade Mas eu vejo sim Que vai ser resolvido Porque ela vai se comunicar Um de vocês vai ceder E com isso haverá uma reconciliação aqui Pra maioria das pessoas A pessoa não perdeu o interesse, tá? Vocês estão bloqueados, estão separados Porém, não perdeu o interesse Pra quem é solteiro Estava conhecendo alguém Essa pessoa gosta de você também É a mesma situação, gente Essa pessoa aqui Está passando por algumas barreiras Que vai ser resolvida E tem sentimento por você já, entendeu? Tem desejo de permanecer com você Aqui eu não posso mentir Tem gente que fala Ah, mas o jogo está sempre bom Ah, mas as cartas estão mostrando Aí, pra você levar essa energia pra sua vida Basta você acreditar no que está sendo falado Que eu garanto que você vai manifestar Uma energia boa na sua vida também Por quê? O que a gente joga pro universo Volta pra gente, entendeu, pessoal? Sempre fala a mesma coisa Mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade, amarração amorosa Opção 3 Se essa pessoa perdeu o interesse por você Canal Enigma do Oriente Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu a opção 3 aqui Veja bem Presta atenção A pessoa perdeu o interesse por você No momento, sim No momento O maior interesse dela É resolver A situação Tá? Eu vejo o seguinte Essa pessoa tá muito confusa Na mente dela Tá com muita confusão Eu vejo muita barreira Houve uma finalização aqui Certamente Vocês terminaram Essa pessoa está com muitos sacrifícios Ela está passando por dificuldade No caminho dela Eu vejo que essa pessoa Até pensa em voltar para os caminhos Mas tem muita dificuldade Aqui Provavelmente É um triângulo amoroso Onde ela está passando Um inferno na vida dela Que ela precisa resolver Ou ela foi traída Ou você traiu Eu sei que ela não consegue esquecer Essa situação Tá? E no momento Essas coisas estão muito paradas Por quê? Ela está pensando nela agora Para poder resolver essas situações aqui Tem muitos entraves Que impedem vocês De ficarem juntos no momento Tá? Ela até pensa assim Uma hora ou outra Te procurar Porém Não vejo estabilidade Eu vejo dificuldades Eu vejo traições Eu vejo momentos muito ruins Sacrifícios Tá? Essa pessoa quer solucionar Tudo isso primeiro Para depois sim Ir no seu caminho Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199-703-7548 Obrigado.